Temperaturas elevadas têm sido registradas e o pior, gente, é que esse calorão deve permanecer nos próximos dias aqui em Mato Grosso do Sul. Temperaturas acima dos 40 graus e sensação térmica que ultrapassa os 50 graus. Essas têm sido as temperaturas registradas em Três Lagoas nos últimos dias, mas esse calorão tem sido registrado em todo o estado. Segundo o meteorologista Natálio Abrão, essas são as temperaturas máximas mais altas registradas em Mato Grosso do Sul desde 1973. Além do calorão, a umidade relativa do ar registrada em Três Lagoas e em outras cidades do estado estão muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é acima de 60%. Em Três Lagoas, no período da tarde, a umidade chegou a 8%. Somente uma chuva para dar uma aliviada nesse calorão que tem feito em Três Lagoas, mais a previsão de chuva para Mato Grosso do Sul, somente na segunda quinzena de outubro. A recomendação nesta época do ano é ingerir muito líquido e os três lagoenses têm que usar a criatividade para driblar esse calorão. E os profissionais de educação física, por exemplo, resolveram treinar ao ar livre para fugir do calorão das academias. A gente fica rendido, tem que tomar muita água, mas fazemos questão de manter o exercício para manter a cabeça sã também. Você procura fazer exercício na parte da manhã, por causa do calor? Sempre na parte da manhã, por causa do calor, porque a tarde já fica bem mais puxado, né? Gosta do calor ou não? A gente não vive sem ele, mas um pouquinho mais fresco não ia ser ruim, não. Está se hidratando bem? Bastante, o tempo todo, muita, muita água. O treinador Alan Yoshida também não tem aprovado esse calorão, não. Ah, insuportável, né? Está difícil. Assim, a gente está tentando fazer o máximo, assim, se hidratar, todo tempo que tem, intervalinho, vai lá, toma um golinho de água. Está se hidratando, tomando bastante suco de acerola, de laranja, mandando vitamina C para dentro para não baixar a imunidade, né? É isso aí. É ruim para treinar nesse calor? Ah, assim, o corpo acostuma, né? O corpo do ser humano é diferenciado, assim, o nosso corpo acostuma com o tempo. De início, assim, a gente estava estranhando um pouco, mas agora já acostumamos, igual o caso das máscaras, né? Estava difícil treinar de máscara, agora já virou algo normal. Às vezes eu estou em algum lugar, assim, aí eu falo, pô, tem que tirar a máscara, aí eu estou com a máscara lá. Acostuma, então, assim, o corpo do ser humano é tudo questão de adaptação, né? Você ainda aproveita para praticar atividade ao ar livre. Ah, o ar livre, né? Curti essa paisagem nossa aqui, maravilhosa. E, assim, tem muitos alunos que ainda não tem a... não quer ainda voltar para dentro da academia, né? Então, assim, aqui é uma forma de continuar trabalhando o corpo, cuidando do corpo ao ar livre. Obrigado, né?